Primeiro passo para fazer uma auditoria de fatura no repasso do ICMS é você olhar o passado. E esse olhar o passado, deixa eu só beber uma aguinha aqui para aliviar. Esse olhar o passado é o seguinte, qual foi a última fatura que você recebeu da prestadora? Isso independente da telefonia fixa, móvel, banda larga. Veja a última fatura, qual foi o valor de percentual da alíquota do ICMS? Vai estar lá a alíquota anterior do seu estado. E aí você anota isso, você guarda a alíquota para você ter essa informação. Qual foi o valor total da fatura? Qual foi o valor total da nota fiscal que tem esse ICMS? E qual foi o valor do ICMS? Com essas informações, fica mais fácil de você ter, vamos dizer assim, um trabalho melhor de auditoria. Esse é o primeiro passo. Nada mais era do que você olhar a alíquota anterior e qual foi o valor que a prestadora cobrou. Na maioria das vezes você vai ver, e tem que ter um cuidado, de olhar a nota fiscal. Não olhe apenas qual foi a alíquota, qual foi o valor que deu essa alíquota e qual foi o valor da fatura. Você também tem que ter cuidado. E isso lógico, se você já sabe o que tem ali, que são serviços de nota fiscal, e que são serviços que não vão ter nota fiscal, que aí você tem a isenção do imposto. Aí você tem que ter cuidado. Lembrando que a nova alíquota ou é 17%, ou 17,5%, ou 18%, dependendo de onde você tem o serviço contratado, que é em qualquer um dos estados e do Distrito Federal Brasileiro. Sabendo disso, é o primeiro passo. Pegar essas informações. Tchau, tchau, tchau.